Seis, seis e picos, mais um marco no meu dia Olho na horária e mais um pouco bem sabia Olho para o lado para ver quem é querida Diogo, bom trabalho, é mais uma conhecida Lava a cara e penso que o trabalho é tenso e nem é nas obras Já lá estou a faz tempo, é um meme do meme, então eu vou embora Querida diz que já está na hora, enquanto cora que é mais um carro Outra vez que já está na hora, eu preparo a gola, modo de formatar Até deixar de ser, mas que vida triste, desta vida não me cresce, estou farto disto Eu trabalho para caralho, mas o que é isto? Eu fui feito para ver mais, tão mais que isto É que passo a vida, como por magia, passo a vontade Sem tempo, ser a lenda viva, largo já uns dias, a venda essa vontade Está cá dentro, não são fantasias, eu sou criança viva De quem peito nada, não lamento Vai chegar o dia, sem simpologia, eu vou virar um nada Eu prometo Noite chega, um clima tenso, é só gritos, pensamentos mal Ela está cansada Noite chega, um clima tenso, eu não vi isso para subir de grau Ela sai de casa Noite chega, um clima tenso, eu sou viva, passei-lo ainda tipo Nicolau Pesada Noite chega, um clima tenso, eu dorme-se com a cabeça, mó de pica-pau Não para Dez, dez e picos, mais um marco no meu dia Olho no horário que se foda sem rotinas, olho para o lado para ver quem é querida Diogo para o trabalho é mesmo a conhecida E agora nesta vida, cheguei ao ponto, ou no ponto que eu queria Olho para os meus, estão todos em dia Fiz-me o Deus, eu rezo todo dia Estúdio que é meu, é casa, é hábito O mundo que é meu, é plano, é tático O básico, o prático, quero que é clássico Ácidos, hábidos, negócios máximos Carros dos rápidos, param no atrio Sábios fechados em salas privadas Que eu faço honorários, deixei o tráfico, prática mais que eu, mudei os meus Agora eu saio e penso que atrapalho-me, MP, Martínez Luteis, férias em setembro, abril, dezembro, hoje em Santorino Sempre luteis, olha ao chofer que eu quero Segurança hoje está mantida Não há BF, é o BIP, é Novas vidas dividir assim Noite chega um clima dente É só fogo, não há nada mau Noite chega um clima dente Ser num vício para manter de grau Noite chega um clima quente Para ela eu já sou Nicolau Noite chega e na vida penso Continuo com a cabeça mó de pica-pau